Como é, cara? Quem exporta? Jogar futebol com esses loucos sem pé, né? Pega o like aqui e batia os loucos. Abolei caído lá. Demorava duas horas para os caras que estavam aqui. Para não ser desvantagem, eu joelhei e dei de cima. Deixa o like aí, Sousa. Não, o like é esse aqui, é o joinha. Falando desse negócio de pé frio, né? Eu trabalho na Jovem Pan também, né? Estou fazendo a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo agora. E tinha uma música que já tinha umas três Copas que os caras cantavam, né? Eta, eta, eta. O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Van Preto. E essa música pegou durante três Copas. Copa da Rússia, Copa do Catar agora. E aí, uma empresa de cerveja, né? Não é de cerveja, não deve, né? Quis me contratar para eu ir assistir um jogo do Brasil no meio da torcida. Na eletro. E era o jogo Brasil e Croácia. E a moeda era boa. Aí eu falei, velho, o Brasil está ganhando. Se eu for nessa porra e perder, fodeu. Vai dizer que eu sou pé frio no meio da torcida. É. Eu digo, sabe de onde eu vou ficar quieto aqui na minha Jovem Pan mesmo? Comer o Cala a Boca. Que sorte, hein? E não fui e o Brasil perdeu para a Croácia. Perdeu para a Croácia. Senão eu ia ficar com a fama daquele Araken. Lembra do Araken? O Showman? Que dizia que talvez tinha Copa do Mundo. O Mick Jagger também, né? O Mick Jagger. Então eu não fui e tem isso também. Aí acabou a música, o Messi foi campeão. Eu tiro o teu boné hoje, então. É sorte. Os caras chegam lá. Depois de uns 40 minutos, o cara chegou tudo estourado, né? Aí chegou o policial, era meu amigo Ribeiro. Chegou o policial, a polícia assim, chamou. Chamou, contou todo mundo lá na frente. Botou eu, o dono, o Ricardo e a dona da segurança. Falou, quem foi que bateu no seio? Os dois moleques da polícia. Foi aquele veinho lá. Aquele veinho. Aí o cara falou assim, olha. 3 horas da manhã. Você tira eu da delegacia porque você apanhou de um velho lá. Você não tem vergonha? Eu falei, ô cara, Deus é pai, né? Aí eu falei, ô rapaz. Se apanhou, eu falei, hummm. Fiquei, nossa, esse cara vai levar eu preso. Graças a Deus, ele ficou com vergonha e foi embora. Aí eu falei, ah cara, é foda, né cara? Mas foi um dia que eu bati com gosto, né? Eu ia ser preso, cara. Ia ser preso. Já foi preso, já também? Já fui também. Já? Já fui internado, preso. Internado por quê? Eu era louco na cabeça, né? Mas louco do quê? De revolta? De pirada? Não, eu bebia, fumava um baseadão desse tamanho. Mas foca é boa, foca é boa. É? E aí? Quanto isso aí? Ficava louco. Ficava chamando o urubu do meu doido. O cara é mesmo louco, né? Se o meu pai não me interna, eu virava na vessa, né? Verdade. Ficou bastante tempo internado? Fiquei muito, né? Mas esse dia eu fiquei porque eu dei um tapa no polícia, sabe? Gosta de bater polícia, né? Não, eu não passei polícia, né? Não, eu não passei polícia, né? É bom. Aí, mano. Aquele amor de... Nossa! Esse aí é o que? Já foi o federal, esse aqui. Pera civil. Era guarda municipal. Era guarda municipal. Era guarda municipal. Mais tranquilo, um pouco. Aí tava mais. Eles iam prender eu e meu pai internou, entendeu? Até eu bela lá. E essa aí foi por causa de quê? Hã? Essa aí, essa comusão por causa de quê? Por causa do carnaval lá, sabe? A minha mulher, para que ela vá, ela foi rainha do carnaval, sabe? 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 Tinha sua paixão desfilando de bitiminho, assim, é duro, né, cara? Todo mundo olhando. É, todo mundo olhando, falando. Fiquei nervoso lá, o cara falou um negócio comigo lá. O guarda foi apartar, aí eu já tava já chumbadão, né? Aí eu já bati. A hora que eu fui pra casa, a hora que eu acordei esse dia, assim, abri, eu tinha uma ambulância lá, a minha mala, pronto. Aí meu pai falou, pode pegar, filho. Se o senhor não pegar essa ambulância, vai vir uma com sireninha em cima aí. Falei, então, vambora, pai. Vambora. Vambora. Fio, tem... A vida da gente é assim, você é de altos e baixos, né? Já mandaram a berinjela. Lá na minha casa já mandaram o caixão com uma coroa de flor. É nada. Entendeu? Você acha que é São Paulo? Não, mas aquilo é mandado que você provocou, né? É, provoquei, eu provoquei. É, você provocou. Era uma aposta que se o São Paulo perdesse, eu ia dormir dentro do caixão. Ia dormir dentro do caixão. Não, você ia fazer o programa dentro do caixão. Então tem coisas que você... O São Paulo perdeu pra quem? Palmeiras. Palmeiras ainda. Filho da puta, cara. Sazaio. 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 Vai ter mole o Palmeiras também. Vem com o Santos. Pergunte pro velho sobre o enterro e o dia em que ele comeu ração de cachorro após a derrota contra o Palmeiras. Sobre o enterro foi do Lupinha. Ele comeu ração, bicho? Ela tinha programado o churrasco. Isso é bonito, né, cara? É sábio. Peristiu o quê? Porque acabou o churrasco? Não. Nosso amigo morreu no samba, cara. Sabe? Morreu no samba. Morreu no samba. Fartou? Fartou. Todo mundo junto a... Morreu feliz. Morreu feliz. Aí ela já tinha programado o churrasco, segunda de manhã, né? E no programa do Benjamin lá, sabe? Aí... Foi no programa que vocês estavam por Zoom, né? Por vídeo, né? Aí ele tava lá, ele tava bebendo morto lá, tá? Olha que dó. Olha o Pedinho engasgando. Mas como foi assim no samba, ele... É, vamos ver. Começou o jogo, tem um campeonato lá. Ele tava no samba tocando lá, os caras... É um idiota aqui. Ah, gente, que nem tá aqui. Só... Morreu, foi embora. Aí deixou o Palmeiras velar o corpo e já deu problema. Aí, mas ele sabe também que é um problema. Não, ele foi um cara muito conceituado dentro da futebol, caralho. Pegação foi porque eu perdi a aposta, né? Perdi a aposta. Cara, assim, você tem muito perfil. Toda vez que você aposta... Não, mas eu já ganhei. Eu já ganhei camisa, já ganhei cabelo de negro, por aí. Eu ganhei bastante, cara. Você ganhou o quê? Cabelo, cara. Compostar cabelo, careca, já ganhei. Pô, tasca, né? Você ganhou do tasca, né? Raspar a cabeça. Raspar a cabeça, né? Raspar a cabeça, né? Mas eu ganhei bastante, cara. É, mas eu ganhei bastante, cara. Essa do inteiro, foi foda. Foi foda, cara. Me chama aí. Eu fui no inteiro. Ele não foi. Eu não fui. Eu não tenho coragem de mim. Eu não tenho coragem de mim. Eu fui lá, os caras é foda. É a situação, né? Puta. Eu não ia fazer um outro, que você sentiu muito. Eu não ia fazer um outro. Semana passada. Semana passada. Se não fizer, morreu um amigo nosso também. Verdade, cara. Puta que morreu. Caralho. Você vai pra gravar churrasco? Não. Não, não. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Vampeta, vamos acabar o programa, bicho. Vamos acabar o programa. Mas esse morreu do samba, ele morreu feliz. Feliz, mas ele queria morrer lá. É mais gente boa. Chama Luquinha. Quanto ano era novo? Ele tinha 63 anos. É, 63 anos. Pio, mas o cara é a mais gente boa do samba, sabe? Você gosta do samba, Vampeta? Lógico. Nossa, cara. Vampeta tinha uma casa de... Fala do pingue-pongue do manicômio, velho. A verdade mesmo, do manicômio que você foi internado aqui. Como assim? Aqui lá no... Você praticava, jogava? Praticava esporte? O cara falou que tava internado. Ele falou, você tem que praticar esporte aqui, né? Falei, caralho. Que esporte? Jogar futebol com esses loucos, 50 anos, rolou. Aí o cara falou, tem pingue-pongue aí, hein? Fala como que joga pingue-pongue com um louco. Você não sabia jogar com um louco? Ah, caceta. Aí ficava, tinha uma fila, 50 negros de um lado e 50 do outro. Eu fiquei olhando assim. Aí o cara pegava a bolinha e batia a bolinha. Tup! A bolinha caiu lá. Demorava duas horas pra os caras ficar bolinha. Aí o cara pegava a bolinha, ele batia... Duas horas pra bater a bolinha. Duas horas pra bater a bolinha. Aí o outro sai lá fora, sai daí no último lá. Aí... A bolinha caiu lá fora. Eu falei, nossa, eu vou ficar louco mesmo. Fica louco! Fica louco! Fica louco! Fica louco! Fica louco! Fica louco! Aí o cara falou assim pra mim. Olha, se você não quer pingue-pongue, vai cantar no coral. Lá você pode beber suco. Mas eu vou cantar no garocinho cantar porra. Aí eu falei, vai lá. Aí eu fui. Vai ser um pingue-pongue. Deixa ficar louco, cara. Uma hora... Os caras ficavam assim, ó. Aí eu matei assim e falei, meu Deus do céu. Fica louco com essa porra. Vocês saberam que você tava ali só pra não ir preso? É, pra ir num preso. Tomando verdenópolis... Nossa senhora! Que coisa de louco, né, cara? Um mês que eu não era acostumado a beber, né? Semana Santa, Semana Santa, 17 anos. Tomei um fogo de vinho, fui jogar o baba do vinho. É o pior que tem, né? A gente fala, né? Na Bahia, o baba. Fiquei racha, pelado, baba do vinho. E eu não bebia. Fiquei tomando vinho, fui pra casa, bebi um. Aí minha mãe... Aí quem me falou, tá bebendo o caralho? Aí eu bebi com os caras. E dali não parei mais. Mas eu fumo do lado de atlético. Não vinha pior. É o pior, né? Quem toma um fogo de vinho tá fodido. Pra mim o maior... Também às vezes é castigo. Você brigou até com um anão, né? Você brigou? É? Bati no anão também. É castigo, cara. É castigo, sim. Castigo, não é? Bati no anão é castigo. Anão, conta aí. É castigo, eu tô falando sério. Esse é o anãozinho. Ele é folclore já. Agora não tá mais. É folclore? Ele é o cara que tava sempre na mão da bola. Então será que você quer o... O melhor lá? É. Ele... Tudo a hora que ele ia lá, xingava, né? Xingava. O campo tá ruim. O vestiário tá ruim. Ele tinha uma gada ruim. Falei, olha... É porque você é pequenininho, cara, né? Ah, bom dia, você encontrou ele pra virada. Não deu outro. Um dia ele encontrou que tava com os cornes virados. Aí começou a xingar. Falei, então... Pra não ter um... Vamos falar assim... Pra não ser desvantagem... Eu ajoelhei e bidei nele. Ah! Acredito! Aí acabou. Ficou no mesmo palhado. Mas me arrependo de ter feito isso. Jomei? Hã? Você arrepende? Você ajoelhou pra bater nele? É, pra ficar no mesmo tamanho dele. Mas eu me arrependo disso aí. Eu me arrependo. Ele é muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.